No Dia Mundial do Coração, o Canal Aberto vai falar sobre os cuidados necessários e indispensáveis para a saúde desse órgão. E a criatividade é o assunto do quadro empreendedorismo. Fique por dentro dos fatos do dia na capital, no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado, uma agenda completa de arte e cultura. O Canal Aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até uma e meia da tarde.